E aí pessoal, quer aprender a fazer esse lindo projeto utilizando isso aqui, placas de isopor? Isso aqui é um isopor T4, o anti-chamas que vocês encontram na isobraga, eu vou deixar o link na descrição. Vamos lá passo a passo? Valeu galera! Todo projeto vamos colar com cola quente pessoal, então vamos colar nessa posição aqui. Olha só, ou melhor, vamos ali para o balcão, vamos colar lá que vai ser melhor para vocês pegarem o passo a passo. Então eu já passei na placa, agora é só colar, vai encostar, encostou no início da placa, vai pressionar, aqui tem que ficar zerado, a parte de trás tem que ficar zerado também. Puxa a placa aqui, deixa no jeito, segura um pouquinho que ela já vai colar, vai manter essa parte aqui bem alinhada. Aqui na parte de dentro pessoal, vamos passar a cola, para você ver. Já passa para reforçar essa parte da primeira placa, passar um pouquinho do lado. Passou a cola, vem com a placa, essa placa mede 5 centímetros, placa de 2, vai encostar e vai descer a placa. Acostou, ela já vai colar, essa aqui vai bater o espaço certinho, quando eu colocar o fechamento aqui, vai ficar zerado. Pode passar a cola aqui, ou se preferir pode passar direto na placa, passar aqui, vou passar um pouquinho na emenda. Agora eu venho com a placa, vou encostar e vou pressionar. Pessoal, olha como é fácil. Essa vai vir aqui, vamos passar a cola aqui, vamos passar aqui e vamos passar nessa placa. Só a cola, encosta e venho até o final, para essa veia. Estou fazendo o nicho deitado, porque em pé vai ficar muito alto para vocês conseguirem pegar o passo a passo. Essa placa vai vir aqui, olha que show. Galera, do primeiro nicho para o segundo vai ter 45 centímetros. Então eu já tenho aqui o limite, eu já cortei as placas de acordo com o meu desenho. Primeiro eu fiz um desenho para depois cortar as placas, não cortei assim, olhei e vou cortar não. Fiz um desenho primeiro para bater certinho o espaço de 45 centímetros entre um nicho e outro. Processo aqui pessoal, sempre eu vou trabalhar com a placa de apoio e isso vai facilitar bastante. Seu nicho vai ficar 100% e vai ficar resistente, tá? Além de ficar 100% retinho, vai dar resistência no seu nicho. Então passei aqui, eu vou passar um pouquinho nessa parte, é onde vai pegar ali. Vou vir com a placa, vou encostar e vou pressionar. Olha só. Sempre que eu for colocar outra placa, eu vou ter um apoio para deixar aí meu nicho resistente. A cola pegou aqui, vocês já retiram todo tipo de excesso de cola que tiver. Do outro lado, vou colar outra placa do mesmo tamanho. Olha só. Mesmo tamanho eu vou colar desse lado. Próxima placa pessoal. Já está no jeito. Vai vir aqui. Olha só. Olha que top. Vamos passar cola quente. Passou a cola. Vamos vir com ele aqui. Só encostar e pressionar. Vai vir aqui novamente. Vamos montar o mesmo sistema, tá? Isso para reforçar. Quando eu faço esse sistema é porque eu quero reforçar esse nicho. Caso contrário, eu ia colocar só um e está no jeito. Mas não, eu quero deixar ele bem reforçado. Por isso que eu estou fazendo desse jeito aí que vocês estão observando. Eu vou passar cola. Vou passar no cantinho aqui, já para colar essa outra placa. Vou passar aqui subindo. E vai ficar escondido. Então pode passar aqui que essa cola não vai aparecer. E novamente a plaquinha. E novamente a plaquinha. Vai encostar, pessoal. Olha só. Encostou aqui, já ficou no jeito. Já passei a cola. Novamente vamos vir com a placa. Vou passar um pouquinho nessa emenda aqui que eu não passei, pessoal. Aqui, ó. Do outro lado também. Agora vamos vir com a placa. E vamos colar. Passou a cola. Vamos encostar na outra placa. E vamos pressionar, pessoal. Tá só. Agora vamos proteger o nosso isopor. Então, para isso, vamos usar essa cantoneira vazada. E a tela, pessoal. Já recortei no tamanho que eu preciso. Tela de fibra de vidro. Processo. Vamos passar a massa acrílica. Vamos colar a tela. Depois vamos colar a nossa cantoneira por cima. Vamos colar a tela na lateral. Olha só, pessoal. Então já cortei no tamanho. Então, vou esticar a primeira tela aqui. Tá no tamanho certinho. Só vou pressionar um pouquinho. Já coloquei um pouquinho de massa para segurar a tela. Do outro lado. Já vou passar também. Tá no tamanho certinho. Só puxar aqui. A tela ficou. Vamos fazer aqui em cima. É interessante que vocês já recortem o tamanho certinho. Isso para facilitar. Eu já fiz esse processo. Vou pôr o último ali. A gente já põe a cantoneira e já estica essa massa. Colocou a tela. Vamos vir com a cantoneira. Primeira já foi desse lado aqui. Essa massa vai vir para esse espaço aqui da cantoneira. Observe aqui, pessoal. Vou pressionar. Então aqui ela já vai travar. Já vai fazer o acabamento. Existem essas cantoneiras de PVC já com a tela. Então vocês vão pôr no canto aqui. Vai ter uma tela que vocês vão puxar para frente e vai puxar para baixo. É bem melhor que essa aqui. É que eu não achei, tá? Agora vamos pegar a espátula e vamos pressionar. Vamos pressionar para colar a tela. Já vim fazendo o acabamento aí na nossa cantoneira. Pus um pouquinho de massa aqui. Aqui em cima. Olha o acabamento aí, pessoal. Interessante. Deixa a massa fininha. Vai fazer aí. Super recomendo que você tire todo o excesso. Observe aí que eu tirei todo o excesso de massa. Parece que não ficou nada em cima da tela. Mas o esquema é esse. Como estamos trabalhando com massa acrílica, para fazer todo o projeto vou usar a massa niveladora da LT Shine. Vocês encontram no escutovr.com. Utilizando o meu cupom de desconto, vocês vão ter 5% de desconto no final da compra. Vou deixar o link na descrição. Não deixe excesso de massa, porque para lixar dá trabalho. Depois eu vou pôr para secar. E vou repetir o mesmo processo. Aqui, ó. Vou esticar aqui para depois a gente fazer esse acabamento, que é só pressionar aqui e pôr um pouquinho de massa. O primeiro acabamento é esse aqui, ó. É só fechar os furinhos aqui da cantoneira. Deixa eu trabalhar logo nessa parte. Depois eu venho do lado. Por último eu faço essa parte aqui. Que aí eu não mexo mais. Espero puxar. Depois que a massa puxar, eu retorno com a segunda demão. E olha o padrão que já está, pessoal. Então é como eu falei. Passem tudo que vocês vão ver que vai ter. Um excelente nicho aí. Bem resistente e elegante. Vamos colocar a iluminação aqui. Depois colocar a iluminação vai ficar top demais. Está gostando do vídeo? Eu vou pedir para vocês deixar o like. Se não for inscrito no canal, já se inscrever e deixar o sininho ativado. Sempre que eu trazer esses projetos bacanas, vocês já vão receber a notificação. Hora de fazer a elétrica do nosso nicho. Já coloquei a primeira lâmpada. As demais, pessoal. Bem fácil. Faz a marcação. No meu caso, já fiz a marcação ali. E olha só, pessoal. Então já passei o fio. Vou girar aqui para vocês verem a parte de trás. Já coloquei o primeiro, o segundo vai ser ali. E por último, o que vai embaixo. Vou usar a Sport LED de 2 watts. Olha só, Sport LED branco, frio. Aqui é só emendar uma perna de cada lado. E depois puxar o fio. Isolou, manda o fio para dentro. O drive vai ficar aqui dentro também. Então aqui, olha. Olha como é fácil. Na parte de trás eu vou emendar o fio que vai ligar lá na luz central que já existe. Olha só, pessoal. Já estava esquecendo de passar para vocês. Então, primeira lâmpada ela vem. O fio subiu. Aqui já é a conexão da segunda lâmpada. E aqui a terceira. Como é feito, André? Você vai pegar um fio. Que é onde vai ligar na sua luz lá que já existe, né? Vai emendar uma perna de cada lado. Já emendei a primeira. Agora eu venho com a fita isolante. Passa a fita isolante. Enrola o outro lado ali. E está no jeito, pessoal. Quando for instalar eu vou fazer um furo no teto. E vou mandar esse fio direto para a conexão que já existe. Primeiro lado aqui, olha. Venho do outro lado. Vamos enrolar direitinho. Enrolou aqui. Eu vou passar uma cola quente para grudar ele aqui. Ele está colado com a cola quente. Eu fiz uma abertura. Essa abertura vocês podem fazer com o próprio estilete. Pessoal, esse fio aqui eu vou fazer um furo atrás. Ele vai vir para aqui, olha. Para essa conexão. Vou passar a massa acrílica atrás do nicho. E vou pressionar na parede para a massa espalhar. E olha só, pessoal. Então aqui é placa de 20 também. Cortei exatamente nesse espaço aqui, olha. Nessa largura. Para ficar bacana. Então já passei a nossa massa acrílica. Vai encostar. Vou dividir o meu certinho. Eu vou encostar. E vou levar para o teto. Levou para o teto, eu vou pressionar. Pressionou a cola. Já espalha. Está espalhando aqui. Depois a gente tira todo o excesso. Olha como é fácil, pessoal. Olha. Então essa peça aqui eu já dei acabamento. No caso aqui agora é só passar mais uma mão de tinta. Está no jeito. Já coloquei o primeiro pendente. Vou mostrar para vocês como colocar o próximo aqui. Estilete, pessoal. Já fiz a marcação. Pode fazer uma abertura aqui, olha. Agora é só puxar, pessoal. O fio eu já deixei aqui em cima. Deixa eu só tentar pegar ele aqui. Olha o fio aqui, olha. Então aqui é só puxar e descascar. Emendar uma perna de cada lado. O nosso pendente. Vamos descascar e vamos fazer a mesma coisa. O excesso de fio vamos mandar aqui para cima. Depois, se quiser descer mais o pendente, é só controlar aqui nesse nó. Onde eu amarrei. Olha só, pessoal. Esse aqui vai mandar aqui justamente para ficar no meio. Vem com acabamento. Está feito, galera. Vou colocar as lâmpadas aqui. Já vou mostrar para vocês o resultado final. Vamos ver o resultado final. E olha só, pessoal. Olha que show que ficou. E como vocês poderam observar, é muito fácil de fazer. Olha só, duas banquetas aqui. Vou dar um giro aqui para vocês acompanhar. Olha como ficou lindo. Aqui foi fácil e econômico, tá? Então a gente aqui trabalhou ali, olha. Poucas placas de isopor para fazer aqueles nichos com iluminação. Depois a gente só criou o gabarito em cima. E colocou o pendente agora para mostrar para vocês. Gostou do vídeo? Eu vou pedir para vocês deixar o like. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e deixe o sininho ativado. Sempre que eu trazer esses projetos bacanas, vocês já vão receber a notificação aí automaticamente. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.